Olá, o tema da nossa videoaula de hoje será o iluminismo. Mas antes, nós precisamos recuperar alguns pré-requisitos para que nós possamos entender perfeitamente o que vem a ser o iluminismo. Você está lembrado? Na Idade Moderna, havia uma forma de governo que nós conhecemos pelo nome de absolutismo. O absolutismo era uma forma de governo que centralizava todo o poder na mão dos chamados monarcas absolutos, por exemplo, como os reis da França. E nesse sentido, nós tínhamos uma série de teóricos, uma série de filósofos que defendiam o absolutismo como uma forma de governo, como, por exemplo, Maquiavel. Maquiavel chegou a escrever um livro, O Príncipe, no qual ele ensina aos governantes qual seria a melhor maneira de centralizar o governo. Ainda nessa linha daqueles que defendiam o absolutismo, onde nós teríamos um poder centralizado na mão do rei, onde o rei interferiria em todas as vidas, tanto na economia, quanto na vida social, na vida moral, na política, na religião dos países, nós temos também o grande filósofo, o primeiro contratualista da história, lembra disso? Primeiro contratualista da história, Thomas Hobbes. Por que ele é o primeiro contratualista da história? Porque ele vai criar a ideia do contrato social, a ideia de que o rei, olha só que figura interessante, impressionante, está vendo o rei? O rei está acima do país, o rei é um monstro. E eu não sei se você consegue observar ali que o corpo do rei é formado por uma série de indivíduos ligados. Então o rei é o cérebro, o rei é aquela esfera que nos une a todos. E ele tem na mão a espada, ele tem na mão a guia do pastor, o cajado, ali todo estilizado, bonitão, porque afinal de contas ele é o rei. Então, gente, segundo Thomas Hobbes, nós abrimos mão da nossa liberdade para viver bem em sociedade. E entregamos ao rei, ao Estado, o controle dessa nossa liberdade. Então ele dizia que a única maneira dos seres humanos viverem em sociedade, abrindo mão dessa liberdade, era o quê? Era ter um rei severo ali tomando conta da nossa liberdade. Então nós estamos falando de como era naquele momento da história, na chamada Idade Moderna, aliás, período no qual o Brasil foi descoberto, para você perceber o que vem a ser ou o que virar a ser o Iluminismo. Nós temos também o Jean Baudin. Jean Baudin, juntamente com Jacques Bossuet, vai criar aquela teoria, teoria do direito divino dos reis. Está lembrado? Aquela teoria que dizia que o rei era rei porque Deus queria. Então a gente observa que a igreja estava aí também ligada à sustentação política das monarquias absolutas. Inicialmente, a burguesia, que vai ser a classe mercantil, no primeiro momento, nos primeiros momentos do absolutismo, a burguesia apoia essa forma de governo. E por que isso acontece? Ora, é preciso que você entenda que muitas vezes as situações são situações de conveniência. Isso também significa dizer que situação de conveniência é aquela em que no momento está bom para mim, mas no momento seguinte em que as coisas já não estão assim tão boas, o que é que eu faço? Eu pulo fora desse barco. Então, durante muito tempo, a burguesia estava muito feliz dentro do absolutismo, a burguesia estava muito feliz dentro do mercantilismo, porque o rei interferia na economia, favorecendo a ele, a classe dominante, a igreja, a nobreza, mas também a burguesia. Mas depois de séculos e séculos desse sistema, a burguesia começou a ficar insatisfeita. E aí ela começa a dizer que esse momento em que ela vive é um momento de grande obscurantismo, de grande ignorância e que, portanto, era preciso romper com esse período, com essa idade das trevas. As trevas significaria a opressão da monarquia absoluta, a interferência do rei na economia que já não interessava mais a burguesia. Nesse sentido, ela passa a defender o quê? O iluminismo. Então, o iluminismo será uma teoria, o iluminismo será uma proposição. O iluminismo vai ser um movimento. Ele tem uma fundamentação ideológica, ele tem uma fundamentação econômica. O iluminismo é a soma de uma série de elementos, de conceitos, que vão determinar uma mudança fundamental na história. O iluminismo vai abrir, preparar o caminho para aquilo que nós vivemos hoje, para aquilo que nós entendemos como uma sociedade democrática, uma sociedade onde há liberdade de expressão, uma sociedade onde há liberdade de ação, inclusive para a burguesia, poder agir livremente na economia. O iluminismo, portanto, será esse movimento que privilegia fundamentalmente a razão. Porque esse conhecimento teórico, toda essa produção desses conceitos, será feito por quem? Será feito por pensadores, será feito por matemáticos, será feito por humanistas, humanistas, pessoas que diziam que o fundamental era ter uma explicação lógica, racional para todos os fatos, para todos os elementos. Uma influência cada vez menor por parte da igreja. Portanto, o iluminismo, para a gente recapitular, vai ficar bem claro para você, o iluminismo é exatamente esse movimento. Esse movimento do século XVII, inicia-se no século XVII e perdura por um longo tempo, vai influenciar, inclusive, em Confidência Mineira, lembra? O iluminismo vai influenciar a Revolução Francesa, vai influenciar a independência dos Estados Unidos. Olha a abrangência do iluminismo, ele não ficou preso só na França, não. Ele vai ser importante como um elemento de referência para várias revoluções acontecendo no mundo, ao longo da história. E vai criticar, é claro, ele vai criticar o Antigo Regime. Antigo Regime, você está lembrado, você viu a videoaula sobre a Idade Moderna, o Antigo Regime é o nome sobre o qual nós conhecemos o quê? Nós conhecemos o absolutismo e o mercantilismo. E vai criticar também os valores da Igreja Católica. Conveniência. Claro que é conveniência, é ou não é? Por quê? Porque se a Igreja Católica, através da teoria do Jean Baudin, apoia a existência de um rei que é absoluto, a existência de um rei que interfere na economia, isso, repito, vai contra os interesses da burguesia naquele momento. E exatamente por isso a burguesia começa a defender uma mudança de ordem nessa sociedade. Qual que é a ordem? Por que a Igreja vai estar no topo? Por que o rei vai estar no topo? Quem é que quer estar no topo? Eu, que eu não sou idiota. Então é eu, burguesia, estou querendo sair dessa ordem que eu estou aqui, lá pelo meio da pirâmide, e assumir o quê? O topo da pirâmide. Não apenas do ponto de vista econômico, porque grana a burguesia já tinha, mas a burguesia agora está querendo também o quê? A burguesia agora está querendo o poder. E ela vai usar o iluminismo como uma forma de convencer as pessoas que essa forma de governo, na qual ela está no poder, é válido. E nesse sentido ela vai defender o uso da razão para explicar os fenômenos, para diminuir a influência da Igreja. Ela vai defender o individualismo. Como assim o individualismo? Claro, a burguesia vai dizer que o elemento individual, o individual homem, o homem em si, esse indivíduo, ele tem uma ação na história. Ele estudou, ele trabalhou, ele melhorou de vida, portanto ele merece. Ele não tem que ter um compromisso com o coletivo. Está vendo só? A burguesia está começando a mudar os conceitos. Ela fala em liberdade comercial. E por que liberdade comercial, gente? Porque ela está criticando o antigo regime. Repito, no antigo regime, quem é que interfere na economia? É o Estado? É o rei? Agora não. Agora a burguesia não quer que o Estado interfira. Porque naquele momento o Estado estava mais atrapalhando do que ajudando. O Estado estava criando muito mais entraves do que possibilidades. Resultado? A burguesia então agora quer a liberdade não apenas comercial, mas também a liberdade individual. E essa vai ser a máxima sobre a qual nós podemos radicalizar o conceito de iluminismo. Penso, logo existo. Isso justifica todos os encontros e todos os encontros que nós vamos ter na história a partir do movimento iluminista. 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 Obrigado.